Presidente, começo por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado e sendo que esta é a primeira audição regimental do ano, aproveito para desejar a todos um bom ano de 2017. Cumprimento também os Srs. Deputados e Sr. Ministro, começo a minha intervenção precisamente pela matéria que começou esta exposição do Sr. Ministro e agradecemos naturalmente os documentos que aqui nos são enviados, que é sobre a matéria relativa ao desemprego e ao emprego. Os últimos dados revelam que de facto há uma evolução positiva, que o desemprego tem vindo a baixar e começamos por manifestar desde já o nosso agrado com esses dados revelados. O desemprego é um problema social, um problema que existe há muitos anos, é um problema estrutural porque sabemos que já também há muitos anos que ele tem manifestado uma tendência crescente, infelizmente, e que até em 2010 começou a atingir taxas superiores a décadas de 10%. Naturalmente que com o período, com o auge da crise, estes dados do desemprego foram ainda agravados e naturalmente criaram muitos problemas para os portugueses, sobretudo para poderem reingressar no mercado de trabalho. Um problema que felizmente começou a melhorar porque a partir de 2014, e aliás também os dados aqui não desmentem, a partir de 2014 ainda estava em funções o anterior governo, o governo PSD e CDS, o desemprego começou de forma consolidada a baixar. E apesar de os dados do desemprego serem atualmente, apresentarem uma evolução positiva, nós não podemos dizer e ficar satisfeitos naturalmente com o número ainda elevado de desemprego. Portanto, temos, de acordo com os dados, cerca de 550 mil pessoas desempregadas e, portanto, é necessário que seja dada uma atenção especial a estas matérias e é necessário que o governo tenha a preocupação de criar políticas que fomentem o crescimento da economia, porque nós sabemos que o emprego e o desemprego são matérias que estão diretamente relacionadas com a evolução da economia, portanto é necessário promover o crescimento económico, é necessário políticas que fomentem também e incentivem o investimento e também políticas que criem às empresas condições para uma maior competitividade. E a este propósito e sobre a matéria da competitividade das empresas, eu gostaria de referir aqui a questão da reforma laboral que foi feita pelo Executivo PSC-CDS, que teve precisamente como um dos objetivos criar condições para que as empresas se tornassem mais competitivas e, consequentemente, tivessem condições para criar mais postos de trabalho. Estamos certos que essa reforma, uma reforma estrutural, que naturalmente os seus efeitos não se produzem no imediato, mas já se fazem sentir e estamos convictos que essa reforma teve naturalmente uma influência direta nos dados do desemprego e do emprego, contribuindo por isso para uma baixa do desemprego e para um aumento do emprego e, aliás, nesse sentido também vem o relatório da OCDE, uma entidade isenta que vem precisamente referir ao que nós tivemos oportunidade de conhecer, vem referir que a reforma à legislação laboral que foram feitas pelo anterior Executivo PSC-CDS, que foram no caminho, na direção certa. E, Sr. Ministro, sabemos que vai amanhã apresentar este relatório da OCDE, portanto, creio que neste momento não tinha tido oportunidade, quando aqui há tempos foi questionada só uma matéria, de ler esse mesmo relatório, mas creio que esta data já o fez porque, como disse, vai ser apresentado amanhã e, portanto, aproveitava também este momento que estamos aqui em audição, para colocar, se fosse possível, algo pedido, solicitar alguns esclarecimentos sobre esta matéria, sobre este relatório, porque também sabemos que o relatório apresenta recomendações. E, nesse sentido, nós sabemos que os parceiros do Governo, os parceiros do Coligação, sempre se manifestaram muito contra as alterações que foram efetuadas à legislação laboral, anunciando por diversas vezes que vão, que querem reverter estas matérias, inclusive algumas já estão aqui na Assembleia da República, no caso concreto, das férias, da alteração dos dias de férias. E eu aproveitava este momento para perguntar ao Sr. Ministro qual é a posição do Governo, a posição do Sr. Ministro, em concreto, sobre esta matéria, sobre aquilo que é dito no relatório, se reconhece que, efetivamente, as reformas à legislação laboral tiveram efeitos positivos e qual é o futuro, o que é que podemos esperar para o futuro, face àquilo que é dito no relatório e face àquelas que foram as alterações à legislação laboral. Uma outra questão, Sr. Ministro, e também sempre relacionada com este que é, de facto, um problema e uma matéria de extrema relevância, é as medidas ativas de emprego. Tivemos a oportunidade de ver aqui, já que em janeiro há uma nova medida, que vai haver candidatura para uma nova medida que vem substituir a medida Estímulo. Estímulo e devo lembrar, relativamente a esta medida, que tivemos um período de seis meses, e digo, repito, seis meses, sem que houvesse uma resposta aos candidatos à medida Estímulo. Portanto, as medidas, porque o Governo tinha anunciado que iria apresentar medidas de substituição, as que estavam em vigor foram suspensas. Portanto, tivemos aqui um período de seis meses em que nem emprego, nem solução para aqueles que procuravam emprego. O que significa dizer que poderíamos ainda, se isso não tivesse acontecido, ter, neste momento, um desemprego mais baixo. Sr. Ministro, eu julgo que é lógico, porque se não tivéssemos tido este período de suspensão, naturalmente, que tinha sido dada resposta a estas situações. De qualquer modo, e sendo que nós não conhecemos em concreta medida, apesar, embora o Sr. Ministro tenha aqui referido alguns aspectos e entregue alguns aspectos que pormenorizam, mas muito pouco, aquilo que é a medida, eu queria perguntar ao Sr. Ministro se nos podia ajudar a perceber, e sobretudo àqueles que procuram emprego e àqueles que pretendem ficar abrangidos por este apoio, importante apoio, ao emprego e que agora não têm a medida de estímulo, que devo também dizer que foi uma medida com uma enorme eficácia e reconhecida até também pelo Governo, eu gostaria de perguntar exatamente o que é que muda, em que moldes é que muda e também a situação em que ficam as pessoas que estavam abrangidas, ou seja, que tinham concorrido no âmbito do estímulo e que de repente a candidatura ficou suspensa. Que resposta é que é dada? Portanto, se há uma readaptação da candidatura do estímulo para esta nova medida, ou se iniciam um novo processo e começa tudo do zero. Também, e a propósito desta medida, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se face àquilo que era o apoio em concreto dado para a medida de estímulo, porque nós tivemos conhecimento através da comunicação social, que haveria uma redução dos apoios nesta nova medida que iria ser apresentada ainda este mês, o diploma iria ser publicado ainda este mês, era importante perceber o que é que muda, como é que esclarecer-nos quem é que vai ser abrangido e que apoios é que são efetivamente concedidos. E se há efetivamente uma redução desses apoios, face àquilo que era a medida que estava em vigor, que era a medida, como sabemos, a medida de estímulo e que teve, mais uma vez repito, uma eficácia, uma boa execução e que permitiu que muitas pessoas conseguissem arranjar emprego. Por fim, e mesmo para terminar, Sr. Ministro, uma questão muito concreta relativamente à sustentabilidade da segurança social. O Governo já tinha anunciado, já tinha referido, quer no programa de Governo, quer no programa que apresentou para a década, o Partido Socialista, que um dos objetivos era estudar a matéria do financiamento ou das novas fontes de financiamento da segurança social. Até à data, e já tivemos a oportunidade de ir questionando sobre esta matéria, mas até à data não sabemos exatamente aquilo que o Governo pretende fazer para futuro, quanto a estas novas fontes de financiamento. Portanto, o que aqui pedia era ao Sr. Ministro, se nos podia, neste momento, esclarecer o que está a ser feito pelo Governo nesse sentido. E agradecer, mais uma vez, a presença nesta Comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.